Bolsa de Valores. Você sabia que a nossa Bolsa de Valores está na Bolsa de Valores? Sim, B3 é uma ação da Bolsa de Valores e é uma ação que vai pagar dividendos no mês 10. Quer saber então quanto é o pagamento de dividendos? Se você tem a ação de B3, então parabéns que no mês que vem você vai receber então aí alguns trocadinhos na sua conta. Se você não me conhece, eu sou o Peterson Siqueira, sou educador financeiro, estou na Bolsa de Valores já há uns 5 anos tendo rentabilidade e compartilhando conhecimento com você. Aproveita aí e deixa um joinha aí para o YouTube entender como um conteúdo de qualidade e chega o vídeo para mais pessoas. Então a nossa Bolsa de Valores, ela é uma ação que fez o IPO, que está listada e você consegue comprar com o código B3SA3. Então vamos ver aqui algumas informações, se vale a pena investir nessa ação. Vou compartilhar então a tela do meu computador, vai aparecer para vocês aí o site que eu estou utilizando para a gente trocar ideia. A primeira coisa que você deve olhar é o preço da ação, olha só, R$12,71. Deixa eu colocar meu óculos para enxergar melhor aqui. R$12,71, será que está barata? Ah, Peterson, eu acho que está barata. Sim, pode estar barata, a gente vai olhar os indicadores e também o PL para ver se realmente está barata. Olha só, no momento aqui a Bolsa de Valores está em desvalorização, tá? Desvalorizando aqui 26%, isso aqui é um dado de 12 meses. Então, realmente no momento aqui está em queda. A gente vai olhar o gráfico para saber. O Dividend World está atrativo, 7,55. Ah, Peterson, a B3 é de qual setor? Será que é do setor bancário? Ela não é um banco. A B3 é um setor financeiro, digamos assim. Olha só aqui, este quadro dos últimos 5 dias, olha só como é que está sofrendo a ação. E por que será que está sofrendo, saindo aqui de quase R$14,00, batendo aqui R$12,71. O que está acontecendo? É o pagamento de dividendos, minha gente. Geralmente, quando acontece esse pagamento de dividendos, a ação cai um pouquinho nesses dias. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no histórico de 5 anos da B3. No histórico de 5 anos, você vê que é um gráfico que teve bastante subida aqui, principalmente de 2018 até 2020. A ação subiu nesse período. Depois aqui, um período aí de crise mundial, de caráter de pandemia. Depois voltou a subir aqui e agora se mantém aí, de certa forma, meio que estável, apesar de estar queda brusca aqui, tá? Vamos ver aqui, então. A ação tem um tag along de 100%, bem legal. Liquidez diária, então, bastante negociada. A B3 é uma ação bem negociada, bastante negociada. Tem muita gente que investe na Bolsa de Valores. Os indicadores aqui de barato é esse aqui, PL de 16. Então, em tese, 16 anos para você reaver o seu dinheiro investido através do recebimento de dividendos. Dividend yield de 7. E um outro atrativo aqui é o ROE, um ROE de 20. Então, você vê aqui o gráfico do ROE, apresentando aqui uma média de 8,37, o atual 20,64. O menor foi 3,40 em 2008, né? E aqui em 2021, maior ROE de 20,64. Então, gráfico aí do ROE nas subidas. O outro indicativo aqui é o dividend yield. Olha só. O menor foi quase aqui 1,99 em 2017. E o maior 7,55. Aqui nesse período aqui de 2020 subiu bastante o histórico de dividend yield. O que mais aqui que a gente vai falar? Olha só. Aqui são os proventos de B3. Teve um provento bem interessante aqui no dia 24 do 9. Um outro aqui 24 do 3. E um outro aqui dia 28 do 9. E o próximo aqui já tem previsão de pagamento, que será no dia 7 do 10. Então, mês que vem, teremos aí R$0,15. Aqui é dividendo. No dia 7 do 10, um recebimento de dividendos. E no mesmo dia, no dia 7 do 10, um recebimento de juros sob capital próprio. A B3, então, ela está aqui, um payout de 100,67% de média nos últimos 5 anos. O menor foi R$0,68 e o maior R$134. B3, ela tem aqui um patrimônio de R$22 bilhões, patrimônio líquido. Está inserida no novo mercado. Bem interessante a gente investir em ações do novo mercado. E um flip float aqui de 99,24%. Interessante, né? Olha só, como eu disse aqui, a atuação dela do setor financeiro e serviços diversos. Então, quando você investe na Bolsa de Valores, você, além de investir em empresas, você está se tornando sócio de um negócio. Quando se fala de Bolsa de Valores, a gente não tem concorrência. Ninguém está concorrendo com a B3, porque não existe duas Bolsas de Valores no Brasil. Existe apenas uma Bolsa de Valores. Estamos falando aí de um monopólio. Sim, de certa forma, dá a entender que é um monopólio. Uma coisa interessante também sobre a B3 é que eu vi que ela está desde 1807. Deixa eu só confirmar esse dado aqui. Não, é desde 1890 que ela foi criada. Então, 1890 foi criado a B3. Então, bastante tempo aí. E ela tem um programa de recompra de ações. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Está aqui um programa de recompra de ações, que foi aprovado no dia 4 do 3 de 2021 e teve início no dia 5 do 3 de 2021. E a data fim é do dia 28 do 2 de 2022. Então, está previsto recompra de ações. Ou seja, a própria empresa, a própria B3, fará, então, a recompra das ações dela. Isso daí é interessante, vai voltar a captar as ações dela, porque quando é feito o IPO, a empresa lança no mercado as ações. Depois, a própria empresa pode voltar a adquirir as ações dela mesmo, fazendo esse programa de recompra, que é um indicativo aí que a própria empresa acredita nela, está recomprando as ações. Se você gostou, então, deste vídeo, deixa aí o seu joinha. A gente agradece e é um prazer fazer conteúdos para vocês. Eu vou deixar alguns links aí embaixo dos parceiros do canal. Vai lá que tem coisa muito interessante, tá bom? Até o próximo vídeo.